Você está na quinzena da grana, eu sou o Cristiano, esse daqui é o canal do Anônimo, né? E isso aqui é uma série de 15 vídeos aí falando sobre o meu aprendizado sobre dinheiro nos últimos 6 anos. Aprendizado muito valioso, né? E hoje eu vou falar sobre custo de oportunidade, isso daqui é muito importante. Isso aqui são vídeos completos com o meu conhecimento, falando sobre o assunto. Não tô tentando vender curso, não é pedido de venda, não é nada. São vídeos de conteúdo, tá certo? Então, olha a vinheta aí, se cadastra no canal, se inscreve, deixa o seu joinha aqui embaixo pra ajudar a promover o vídeo. Se você não viu os outros vídeos da série, procure aí, quinzena da grana, canal do Anônimo no YouTube ou no Google pra você achar os outros vídeos aqui, beleza? Já falei sobre muitas outras coisas, mas hoje eu vou falar sobre custo de oportunidade. O custo de oportunidade, ele diz respeito a quê? Quanto dinheiro você está perdendo por fazer alguma coisa, tá certo? Vamos supor, se você tem hoje 60 mil reais, é, 60 mil, e você compra um Jeep Renegade. Exemplo de carro, né? É que o meu mundo é carro, né, galera? Você compra 60 mil reais, você compra um Jeep Renegade, tá certo? E aí, você vai ficar com esse carro por dois anos para vendê-lo por 40 mil reais daqui a dois anos. Então, você teve uma desvalorização do carro de 20 mil, né, mais o custo de oportunidade, que é o quê? Quanto esse dinheiro, 60 mil reais, renderia, aplicado em um título de renda fixa, sem risco, né, com liquidez, talvez, um pouco menos de liquidez. Mas assim, durante dois anos, 60 mil reais aplicado aí com a taxa de juros aí de hoje, quanto que daria? Aí você precisa fazer essa conta. Então, eu vou fazer aqui de cabeça, não sei se tá certo, vai ser mais ou menos isso. 60 mil a 3% ao ano, 3 vezes 6, 18, vai render 180 reais, é isso por ano? 180? Será que é só isso? Ou é 1.800? Deixa eu fazer a conta aqui, 3 vezes 6 é 18, tá certo? Então, vamos supor, 10% de 60 mil, são 6 mil reais, né? Então, 1% de 60 mil, são 600 reais. 10 mil reais, vezes 3, né, dá 1.800, vezes 2, 3,600. Então, são 3,600 que você ganharia de juros, né, menos a inflação, você pode tirar ou não a inflação, fica uma escolha sua. Se você tirar a inflação, vai pra quase zero isso, né, porque a inflação hoje tá em 2% ao ano. Então, é quase, é 1% de 60 mil ao ano, seu retorno real, né, nessa aplicação aí. 60 mil, 600, 1.200 reais em 2 anos, o custo de oportunidade é esse, tá certo? Claro que você não tá considerando aí os 14 mil reais, né, do Renegade. Você comprar ele e vender, você perdeu, 14 não, 12 mil reais, né, você vende aí. Compra por 60, vende por 38, você perdeu quanto? 22 mil reais. Com mais esses 3,600, 25,600, mais ou menos, foi o custo de você ter comprado aquele carro. E aí você compara esse custo, olha aqui um outro vídeo da série Quinzena da Grana, primeiro vídeo, aliás, preço e valor, né? Você tem que ver o valor do Jeep Renegade na sua vida e saber que isso custa exatamente 25 mil reais, mais ou menos, né, se você tiver o carro por 2 anos, nesse exemplo aqui. Será que isso vale a empolgação que você vai ter, o ânimo, os rolês que você vai fazer, as viagens, de repente você vai deixar de andar de ônibus e tal, você precisa sempre medir isso, né? De repente você tá partindo de um outro carro hoje, será que essa diferença entre o seu carro e o outro vale esse valor? Isso só você pode responder, né, se vale ou não a pena gastar esse dinheiro com essa operação. Então isso aí é o custo de oportunidade. É claro que eu apliquei aqui num cenário pessoa física, né, mas esse conceito você tá numa empresa, por exemplo, você vai investir seu dinheiro pra comprar uma máquina que vai produzir mais produtos, qual o retorno esperado sobre aquele investimento na empresa e compara ele com você aplicar numa renda fixa? Porque às vezes, cara, acredite em mim, né, mais pra frente eu vou falar sobre isso, o retorno do empreendedorismo, né? Em alguns casos, você tem um custo de oportunidade tão alto que compensa mais você deixar o dinheiro guardado na renda fixa do que você aplicar. E é por isso que eles falam, né, que o juro baixo incentiva o progresso econômico, a evolução da economia, porque a partir do momento que você tem juros baixos, o custo de oportunidade se torna menor. Então, às vezes, se você tem um juro de 12% ao ano, você vai fazer um investimento, esse investimento tem que pagar pelo menos 12% ao ano, né? Você vai empreender, você vai abrir uma loja, essa loja, a rentabilidade dela, menos todos os custos que você tem e tal, tem que te dar um retorno líquido muito maior do que isso, porque pensa só, custo de oportunidade é o seguinte, quando você faz um bem de consumo, fica muito claro que vale a pena você guardar o dinheiro ou mensurar o quanto vai custar aquelas experiências que você vai ter, né? Mas quando você fala de empreendedorismo, alguma coisa assim, por exemplo, você vai comprar uma casa para alugar ou vai deixar o dinheiro na renda fixa? Você vai pagar lá um milhão na casa. Não, um milhão é foda, né? Você vai pagar, sei lá, 150 mil no apartamento e vai ter um aluguel de mil reais. Será que isso compensa ou compensa mais deixar esses 150 mil aplicado lá na poupança rendendo, né? Aí depende da taxa de juros, depende de tudo isso. Só que aí tem aquele fator, o empreendedorismo ou qualquer coisa que não seja uma aplicação segura e garantida de renda fixa, mesmo renda variável, ela tem que te dar um retorno muito maior para compensar o trabalho que você vai ter ou o risco, né? Porque no empreendedorismo, normalmente você põe o seu tempo, o seu trabalho em cima, né? Então vamos supor, eu tenho 20 mil reais, eu compro um carro para alugar ou deixo esse dinheiro aplicado na renda fixa, né? Às vezes você vai comprar o carro para alugar e tem que render pelo menos 5, 10 vezes mais do que vai render na renda fixa por causa do risco, aluguei, eu comprei um carro para alugar, o cara pode me dar um calote, eu tenho que ficar ligando para o cara para cobrar, o cara pode ter que me ligar para chamar algum serviço, falar alguma coisa que deu errado com o carro, eu tenho o trabalho de alugar o carro, tenho o trabalho de pôr o carro num rastreador, entendeu? Tenho um monte de coisa envolvida, né? Então, o custo de oportunidade, ele diz respeito a isso. Acho que esses dois exemplos cobrem muito bem aí, né? Para a gente poder entender, ou pelo menos o meu entendimento sobre esse conceito. E quando você pega valor e preço, preservação do valor com o tempo e custo de oportunidade, com essas quatro coisas a gente percebe se vale a pena investir e ter um trabalho, ou melhor, em que fase da vida vale a pena você fazer isso, né? Porque é igual faculdade, moleque, você vai envolver lá 50 mil reais para poder ter um emprego que daqui a alguns anos vai te pagar 3 mil reais por mês, qual o custo de oportunidade disso? Você pegar esse mesmo 50 mil, deixar na poupança e ver de renda. Aquela história, tu tem um filho, você vai pagar a mensalidade para ir na escola? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu não lembro mais o título, já faz tempo que eu fiz. Mas na época o cálculo era tipo, o dinheiro que você gasta para bancar o estudo do moleque da primeira série até a terceira colegial, dava uma renda passiva de 3 mil reais se você investisse. E às vezes o moleque vai estudar isso e, mano, ainda vai ter que fazer uma faculdade para poder ganhar os mesmos 3 mil reais, né? Então, só que isso daí era um cenário que tinha um juros um pouco maior. Hoje, talvez compense mais, mas se você for comparar o esforço que o cara tem que fazer, pensa você, mano, você podendo ganhar 3 mil reais por mês sem fazer nada e estudando na escola pública só até o terceiro colegial, onde é obrigatório pelo governo, eu acho que até a oitava série, não sei, e tendo uma renda aí de 3 pau por mês. Ou você estudar para caralho e fazer uma faculdade para ter essa mesma renda, tá certo? Olha só quão profundo é o custo de oportunidade, né? E se você tira o dinheiro da renda fixa, coloca ele em uma renda variável, com um pouquinho de risco, você vai vendo que esse custo de oportunidade vai ficando cada vez mais alto e, às vezes, não vale a pena você fazer certas coisas na vida, tá certo? Eu, na minha vida pessoal, estou vendo que alugar carro para Uber não vale a pena pelo custo de oportunidade. O meu logo é o mesmo que eu gastei com ele e praticamente empatou com o que eu já recebi nos últimos, acho que um ano, né? Então, quer dizer, por todo o risco que ocorri nesse período, se eu tivesse deixado o dinheiro cortado na renda fixa, talvez tivesse valido mais a pena, né? Então, são essas contas que a gente faz e esses conceitos são muito importantes porque, às vezes, a gente é um sonhador, é um trabalhador, tem aquele sonho do brasileiro de ter um negócio próprio e a gente não para para analisar que se você vai comprar um espaço para construir o seu negócio ou você vai alugar aquele negócio, você vai ter que dispor do seu tempo, ficar lá gerenciando e tal, você vai ter um retorno. Esse retorno tem que ser muito maior do que você teria apenas investindo para que compense, né? Aquela coisa, você vai gastar um milhão de reais numa franquia do McDonald's. O McDonald's fala que você tem que ficar lá gerenciando a lanchonete. Mano, com um milhão de reais, você aplica ele em alguma coisa a 1%, que não é difícil para quem tem um milhão, diz, eu não sei porque eu não tenho um milhão. Você vai lá ter 10 mil reais por mês, mano, livre, saco? Será que vale a pena você dispor do seu tempo mais esse capital para ter um retorno, sei lá, de 30, 40 mil, 100 mil, o que seja? Ou é melhor você ter 10 mil sem fazer nada, né? Isso é custo de oportunidade, tá certo? Então, espero que esse vídeo tenha trazido esse conceito aqui. Isso é muito importante, cara. Esses conceitozinhos, você vai colocando todos eles juntos na sua mente e aí você começa a ver o dinheiro de outra forma, cara. Você começa a ver, pô, será que vale a pena eu gastar aqui 40 mil reais para fazer uma pós-graduação para daqui a um ano eu poder ganhar o dobro, mas eu continuar tendo que trabalhar? Ou é melhor eu pegar esses 40 mil aqui e reservar ele, pegar um rendimentozinho aqui? Mesmo que seja infinitamente menor, mas o seu trabalho é zero, é quase zero, entendeu? Então, porra, é aquela história, quando você passa a enxergar o tempo também como um recurso precioso, tempo vale mais do que dinheiro, né? Olha aqui no canal, por quê? Porque você pode trocar o seu tempo por dinheiro através do trabalho a qualquer momento, mas você não pode trocar o seu dinheiro todo, mesmo que você tenha um milhão de reais, você não pode trocar por meio minuto a mais de vida, tá certo? Então, o tempo é infinitamente mais valioso que o dinheiro. E quando você percebe que para gastar o dinheiro você precisa de tempo também, então você vê que, mano, o tempo ele vale muito mais. Então, às vezes, se você tiver que dispor de zero do seu tempo para ter um, é melhor do que você ter que dispor de 50% do seu tempo para ter 10, ter 20, saca? É mais ou menos essa conta, né? Porque você vai ser muito mais rico, não materialmente, mas nas experiências, nas possibilidades, tá certo? Então, essa é a quinzena da grana, esse foi o vídeo de hoje. Custo de oportunidade, te vejo aqui amanhã às 9 da noite, beleza? Sou o Cristiano, você está no canal do Anônimo, e, mano, essa semana estamos falando de dinheiro aí, essas duas semanas. E, mano, essa semana está no canal do Anônimo, e, mano, essa semana está no canal do Anônimo,